Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. É isso aí pessoal, é isso que vocês leram no título. O vídeo de hoje vai ser muito legal, pois eu vou mostrar para vocês o processo de desentortar rodas de liga leve, as famosas rodas palito, rodas de alumínio de motocicletas. Esse processo é voltado para pessoas que têm oficina e é claro, para pessoas que trabalham nas suas casas, garagem e tudo mais, a pessoa que tem uma motocicleta, bateu no buraco, amassou e está ali chateado porque a roda está amassada. Esse vídeo pessoal é aconselhado para amassados intermediários e amassados leves. Então, nesses dois casos, você pode sim executar esse procedimento, porque é claro, os amassados severos normalmente vêm acompanhados de trincos. Aí trincar é complicado, né? Com trinca tem que encher de solda, usinar, etc. Bom, eu aconselho a pessoa a fazer esse procedimento em casa ou na sua própria oficina, porque normalmente o procedimento que o torneiro faz é exatamente o mesmo, só que no final ele vai usinar a roda para deixar retinho e isso enfraquece a superfície da mesma roda, fica mais fraca ainda e um buraco menor ainda vai amassar mais ainda a sua roda. Então, isso é para ajudar vocês. Vamos para o vídeo, solta a vinheta. Tamo junto, é nóis. Falou. Então, pessoal, como falei na introdução, nós vamos então fazer o procedimento de desamassar a tala da roda. É claro que esse procedimento se aplica a pequenos amassados e alguns amassados grandes, mas que não comprometam a estrutura da roda ou que não tenham trincada mesmo, que às vezes ele bate e trinca na roda, etc. Então, aqui eu estou com a roda da Comet GTR GT250 e a roda está com um pequeno amassado de um lado só. Eu marquei aqui o lugar, a área onde a gente vai ter que fazer esse procedimento, onde está amassado, vocês podem observar. Deixa eu tentar focar aqui, está vendo? Aqui, olha. Você vê, se eu girar a roda aqui, você vai ver que ela, olha. Oi? Oi? Onde está essa marca aqui, está vendo? Observe, fico olhando aqui, olha. Olha. Então, nós vamos desamassar essa roda aqui. Muita gente, muitos torneiros, só fazendo um adendo aqui, que muitas pessoas que trabalham com desamassar a roda fazem um show, um drama, como se o procedimento fosse algo absolutamente surreal. Oh, meu Deus, é caro, é impossível. Cara, esses amassados, em muitos casos, até os amassados grandes, são solucionáveis facilmente, você consegue fazer em casa, tendo poucas ferramentas. Então, o negócio que você consegue fazer é resolver e já pôr a moto para poder andar. Um pouquinho de sensibilidade e não precisa de muita perícia, não. Primeiro passo, é claro, tirar a roda da motocicleta, tirar o pneu, beleza? Detectar a área, né, o amassado. No meu caso, esse lado de cá está perfeito, o lado aqui esquerdo. E esse lado está com esse pedaço amassado, a gente vai desamassar somente aqui. A câmera está nessa posição ruim, pessoal, não dá para pegar a roda inteira, tá? Mas dá para vocês terem uma ideia aí. Olha lá, ok. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, eu estou aqui com a roda na minha mesa, na minha bancada. E, antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar bem claro que esse procedimento deve ser feito em uma superfície emborrachada ou em uma madeira, assim, né, uma tábua e tudo mais, para você não machucar a face que está voltada para baixo, beleza? Então, assim, super tranquilo. Normalmente, esse procedimento demanda duas pessoas, beleza? Porque uma vai ter que segurar a roda e a outra vai ter que fazer o procedimento, tá? Então, o que acontece? Esse amassado, ele é muito simples. É um pequeno amassado na tala. Não é algo muito... Como é que eu vou falar para vocês? Muito profundo, né? Não é algo muito avançado. Então, o meu procedimento aqui é superfácil. Como é um procedimento fácil, então, eu vou passar para vocês o passo a passo do procedimento difícil, quando tem um amassado mais profundo. Porque existem dois tipos, vamos dizer assim, de amassada em tala. Pessoal, eu não estou falando das situações agressivas, beleza? Estou falando do básico aqui. Deixa eu pegar a roda aqui, peraí. Existe o amassado, que é o nosso caso aqui, que a tala é amassada para fora, para cá. Aqui, estão vendo? E existe o amassado quando é aqui dentro. Quando esse cara aqui amassa para dentro, para o sentido do centro da roda. Ele amassa, ele vem aqui e faz um calombinho. Claro que é pequenininho, né? Estou mostrando assim, só para poder ilustrar a nossa conversa, tá? Então, nós temos dois procedimentos aqui. No meu caso, eu não vou precisar de usar... Vou acender a luz aqui para poder ajudar. Eu não vou precisar de usar fogo, porque o amassado é pequenininho. Então, é algo super tranquilo. Mas, normalmente, quando você dá uma pancada, como as pessoas fazem por aí, ele dá esse amassadão mais profundo. Então, é essencial o procedimento de aquecer a roda. Porque quando a roda está fria, ela pode quebrar. Quando você aquece o alumínio, ele dobra fácil. Então, você pode remoldar, vamos dizer assim, a roda, beleza? Lembrando, pessoal, que esse procedimento que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o mesmo que os caras fazem em torneadora. Com a seguinte diferença. Depois que eles amassam, eles passam a roda no torno para poder ficar bonitinho, retinho. Assim, esteticamente falando. Mas isso compromete a estrutura da roda, porque eles usinam até ficar liso. Então, come a parede aqui, ó, da tala. Isso não é bom. Eu quero até um negócio aqui. Isso não é bom. Então, é melhor a gente desamassar onde dá para poder continuar usando a roda, beleza? Eu prefiro sacrificar, ficar um pouquinho empenadinho aqui a estética, tá, pessoal? A estética, ficar um pouquinho empenadinho é coisa pouca e imperceptível do que você alisar a roda e matar a vida útil dela e ainda colocar a sua vida em risco. Só eu queria deixar esses recadinhos antes de a gente começar. Então, o meu caso, que é esse aqui, super tranquilo, não vai ser necessário fogo. E ela só está amassada aqui na borda, só na bordinha dessa tala. Então, eu vou, com a prensa aqui, desentortar aqui por cima. Ah, mas a gente vai tratar aqui o caso em que ela empenou aqui, ó, aqui dentro, tá? Como você vai fazer? Você vai fazer o uso desse maçarico aqui, ó, tá vendo? Que a gente chama de pela-porco em alguns estados, né? Então, você vai aquecer a roda, aquecer bastante. Ah, Veneto, vai estragar a pintura. É, meu amigo, que beleza, hein? É isso mesmo, qualquer lugar é assim. Então, você vai aquecer a roda aqui bastante, tá bom? Bastante mesmo. E aí, como que você vai fazer? Aqueceu aqui, ela está na mesa quente, beleza? No extremo oposto, é claro. Ó, o calor está lá na frente. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui, ó. Beleza. Deixa eu virar. Ó, o calor está lá, beleza? Aí você vai pedir para o seu amiguinho segurar com um pano desse lado, tá bom? Seu amigo está segurando aqui, ó, firme. Apoia ali, ó. Apoiou na mesa, tá vendo? Não, sentiu? Apoiou na mesa. Aí você vai vir, vou mostrar aqui, ó. E vai desamassar aqui por dentro. Como? Existe esse material aqui, pessoal, só que esse aqui é o preto. Tem o branco também, tem o vermelho. É o teflon, que a gente chama de tecniu em alguns lugares, tá? A gente usa para fazer bucho e tudo mais. Ele é bem macio, ou seja, ele não agride muito o material. Então, o que você vai fazer? Vou pegar aqui. Vou usar o martelinho intermediário. Olha, esse aqui é o nosso que a gente faz aqui na oficina, que eu tenho um monte de martelos e marretinhas de tamanhos diferentes. Você vai encostar no meio aqui, ó, e vai dar uma porrada. Aí você vai olhar o tanto que desamassou. Pessoal, esse é o procedimento para cá. Você não pode bater com ele diretamente aqui em cima. Uma observação. Você pode bater, sim, nessa área, desde que você tenha esquentado a roda. Não chega dando porrada aí com a peça fria, porque senão vai trincar a roda, beleza? Você tem que aquecer para fazer esse procedimento de bater. É claro que no meu caso eu vou fazer uso de uma prensa. E eu acho, né, que você está fazendo na sua casa. E na sua casa você não tem uma prensa dessas que a gente tem aqui. Então, no caso, você vai ter que bater também. Então, aqueça a roda e comece a bater ali. Só que, claro, com porradinhas gentis. Não dá uma pancadona forte, não. Vai devagarzinho ver o que empenou com calma. Beleza? Aqui, ó. Beleza? Bateu. Ele vai começar a desamassar. Aí você vai no cantinho, aqui, no outro cantinho, no meio. Cantinho, cantinho, meio. Cantinho, cantinho, meio. Devagarzinho, até você conseguir desamassar tudo bonito, tá? Você tem que bater sempre de lado. Se você bater de cima, é perigoso ele amassar a tala aqui embaixo, ó. Na mesa, tá? Então é um serviço de cuidado e atenção. Como o alumínio vai estar bastante quente, ele amassa e desamassa facilmente. Então, porradinha vai. Por que eu falei para vocês que você não pode bater assim? Porque muita gente não tem prensa. Não, Veneto, não tem prensa e agora? Não, você pode até bater aqui em cima. Mas você tem que aquecer ele bem aqui e forrar aqui embaixo com a borracha. A borracha de câmera de ar. Entendeu? Que aí você dá uma porradinha de leve aqui, ó. E outra aqui, ó. Eu estou batendo aqui, mas eu não estou nem fazendo força. Só para mostrar. Bem no meinho, até ele desamassar. Eu gosto de fazer na prensa esse procedimento. Porque eu tenho a prensinha, então ela vai devagarzinho e eu vou acompanhando até zerar. Lembrando que o seu amiguinho tem que estar segurando do outro lado aqui, ó. Extremo oposto. Ó, como é que ele está aqui, ó. A visão sua é a dele, ó. Certo? Agora a nossa visão. O seu amiguinho está segurando lá, ó. Tenta para cá, ó. Aqui, ó. Para cá, ó. Vai bater assim. Certo? Veneto, por que você não mostra isso aí, então? Porque não precisa. Minha roda não está amassada a esse nível. Está só até aqui, ó. Então o que vai ser o próximo passo agora? Eu vou colocar na prensa. Vou preparar ali para a gente poder desamassar. E eu mostrar para vocês esse procedimento. Vou desamassar só um pedacinho que está amassado aqui. E, nesse caso, existe uma ordem para desamassar a roda. Primeiro vocês vão desamassar nessa região que eu mostrei, essa parte de dentro da roda. Para depois você desamassar a tala. Faça dessa forma e você vai conseguir fazer com que a roda fique o mais perfeita possível. E zerou. Então, pessoal, estou diante da minha velha prensa. Nós vamos fazer o procedimento agora. Bom, é importante que você deixe a roda na horizontal. Certo? O mais reto possível. Então, eu estou sentado aqui, com minhas duas pernas apoiando a roda aqui, ó. Vocês estão vendo? E a gente vai centrar a tala em relação ao eixo aqui da nossa prensa. Eu já deixei mais ou menos na posição. Então, eu vou mostrar para vocês. É um procedimento meio devagar. Não precisa de ter pressa. Tá? Vai tranquilo. Como a minha aqui tem pouco amassado, então vai ser bem sossegado. Então, sempre centrando bem. Vai descendo. Vai olhando. Deixa eu ir um pouquinho para cá. Beleza, ó. Vai indo. Olha aqui. Encostou, ela já está livre. Tá vendo? Então, nós vamos olhando e abaixando ela. Vamos lá. Opa! Já senti que ele baixou um pouquinho. Então, vamos solta. E analisa. Tá bom? Tá vendo? Super sossegado. Deixa eu ver aqui. Cara, mais um pouquinho. Vou encatar um pouquinho alto de lado aqui. Então, eu vou baixar também aqui. Um pouquinho. Um pouquinho para o lado aqui. Então, você tem que analisar o ponto ali. Um pouquinho para o lado. Pera aí. Ok. Beleza. That's right. Deixa eu olhar. O outro lado. Aqui, ó. De cá agora. Só isso e nós estaremos prontos. Aqui. Para a próxima etapa, né? Claro. Ó. Acostou. Ok. Solto. Beleza. Ó lá. Retinho. Vou mostrar na mesa ali que é mais fácil, tá? Pessoal, a câmera não está no suporte. Então, vai tremer um pouquinho na minha mão. Mas, tudo bem. Deixa eu chegar lá para vocês verem aqui, ó. Observem aqui agora, ó. Ó lá. Tá vendo? Perfeito. Então, é super fácil. O cara ia te cobrar aí de R$80 a R$120 para fazer esse procedimento. Vocês viram que não deu nem um minuto. Bem, pessoal. Coloquei nessa posição de propósito para mostrar aqui a tala. No caso, o nosso serviço feito. E nós vamos caminhar para a reta final. O que significa isso? Agora a gente vai lixar a tala aqui dentro. Tanto na área que a gente trabalhou, que é essa aqui. Quanto no resto da roda para poder limpar tudo bonitinho. E o pneu sem câmera chegar aqui bonito e não dá vazamento nem nada. Beleza? Isso é mais um preventivo. Beleza? Então, nós vamos fazer o uso de uma lixa d'água R$220. Deixa eu pegar aqui. Está na minha mão aqui. Um pedacinho pequeno. Beleza? Com água. Claro. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos lixar. Tanto essa área aqui. Está vendo? Está tudo ralado. Quanto a parte de dentro. Assim, eu não quero estragar a pintura. Não sei. Putz, cara. Então, não lixa de fora. Só dá acabamento dentro. Mas eu gosto de dar acabamento nessa área aqui também. Essa área aqui de dentro da tala. Nós vamos lixar. A posição é meio ruim, pessoal. Porque eu estou mostrando para vocês. No caso, eu coloco na mesa. É bonitinho. Então, eu vou lixar essa área aqui. Aqui onde a gente fez esse serviço. Está vendo? Até deixar bem liso aqui essa área. Vou lavar o trem, né? Para lixar. E pintar. Vamos lá. Gente, pelo amor de Deus. Se for lixar o negócio, você lava primeiro. Limpa tudo bonitinho. Para depois você começar o processo de... Antes de partir para a próxima etapa, eu gostaria de fazer algumas observações. É claro que a roda não vai ficar 100% maravilhosa, retinha. E isso demanda o serviço de torno para ficar bonitinho. Mas como eu disse para vocês, isso gasta material da própria roda. Você perde resistência, enfim. Mas só do fato de você desamassar do pneu não esvaziar e a roda funcionar perfeitamente, para mim, já está beleza. Já está perfeito. Isso, para mim, é o suficiente. Lixa. E aqui nós temos a roda pronta para receber a finalização da pintura. Mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês mesmo essa outra etapa. Vamos que vamos. A roda ainda é secando, mas dá para ver que ficou perfeito o serviço. E vamos lá para montar o pneu. Já que o pneu montado, essa é uma foto da área que estava amassada. Pode perceber que está perfeitinho. Sem problema nenhum. Vamos que vamos. Eu executei o clássico teste da água e é isso aí. Sem vazamento, sem nada. Agora é só montar a roda na motocicleta e ser feliz. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando para vocês que esse procedimento pode ser feito em casa ou na sua oficina, desde que você tenha um mínimo de equipamentos, um martelinho, aquele pedaço de teflon, o maçarico, que normalmente quando a pessoa trabalha com motocicleta tem isso aí. Ou se não tiver, você vai pagar R$17, R$20, R$25, até mesmo R$30. E um desse botinhão de gás você pode usar o seu mesmo, se a patroa não quiser brigar com você. Então isso aí, tranquilo. Um amiguinho para te ajudar. Você paga a Coca-Cola para ele, para ele ficar lá te ajudando. E vocês fazem esse processo super sossegado. Bom, é isso aí. Espero ter ajudado. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos membros do canal, que estão te dando a meta ao Machine Garage de nossa caminhada. Então, assim, membro. Inclusive, você pode ser um membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Peço que compartilhe esse conteúdo. Se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis. Falou.